Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu venho trazer aqui para vocês uma receitinha maravilhosa para a festa junina, gente! Então, nós vamos fazer aqui canjica de milho. Nordestina, né amor? Nordestina, gente! Maravilhosa, tá? É de corte, né? Na travessa, né? Uma delícia, né amor? Isso, meus amores! Então, antes de começar a fazer a receitinha, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e dispara o dedo no like, meus amores, para não perder nenhum vídeo novo, hein? Então, vamos lá começar a nossa receitinha? Então, meus amores, eu vou usar na nossa receitinha, aqui eu tenho 400 ml de leite integral, tá? Eu tenho aqui uma latinha de milho já escorrido, tá? Tirei aquela aguinha, tá, pessoal? Dei uma lavadinha e aí coloquei aqui para a gente estar utilizando para a nossa receitinha. Aqui eu tenho meia colher de sopa de margarina ou manteiga, tá, gente? Aqui eu tenho manteiga sem sal, mas quem quiser usar margarina, pode usar margarina, gente. E eu tenho coco ralado, tá? O meu coco ralado, ele é aquele seco, então para ele ficar úmido, pessoal, Eu coloquei um pouco de leite, aí ele fica igualzinho o natural, tá bom, meus amores? Para hidratar. Aqui eu tenho 100 ml de leite de coco, meus amores, vai ficar uma delícia essa canjica. Eu tenho aqui 100 ml de leite condensado. E aqui, meus amores, eu tenho 4 colheres de sopa, eu medi por essa aqui, gente, olha. Mas quem não tiver essa daqui, pode medir por essa, tá bom, meus amores? 4 colheres de sopa de maisena, amido, né? Amido de milho. E aqui eu tenho canela, meus amores, ó, para finalizar a nossa receitinha. E quem quiser também, pode ser feito também com a espiga do milho, né, amor? Isso. Só usar uma espiga assim, bem amarelinha, né? E aí não vai precisar nem utilizar o amido de milho, né? Isso. Gente, eu estou usando o amido de milho porque eu estou usando o milho de latinha, tá? Quem utilizar a espiga de milho, ela já contém amido. Então, não é preciso, né? Então, não é preciso usar o amido, tá bom, gente? O amido de milho maisena. Quem usar a espiga de milho, não precisa usar o amido de milho maisena. Então, eu só estou usando o amido de milho porque eu estou usando a de latinha. O milho de latinha, né? Isso aí. E quem quiser também, né, amor? Você botou a quantidade de leite condensado, mas quem quiser pôr mais açúcar, né? Quem desejar é a gosto, né? Isso. Eu vou fazendo aqui a gosto, tá, gente? Porque eu não gosto nada muito doce. E o outro recadinho, amor. Pessoal, tá? Pessoal, quem está assistindo nossos vídeos, não esqueça de dar aquele like, pessoal. Vocês dando aquele like ajuda muito o nosso canal, tá bom? Eu sei que às vezes a pessoa se distrai e esquece, tá? Então, para isso, para não se esquecer, dê o like agora, por favor, né? Ative o sininho das notificações. Isso. Assim que vocês começarem a ver o vídeo, primeiramente, dá aquele like, meus amores, para vocês não esquecerem. E comenta se você está gostando da receita, né, amor? Isso. Comenta aí, gente. Deixa o comentário aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom, meus amores? Então, chega de mais delongas. Delongas, né, amor? E vamos começar a fazer a nossa receitinha. Então, meus amores, olha, eu vou colocar o milho. Isso, de margarina, de manteiga, né? Então, aqui eu vou colocar o leite. É que você botou a vasilhinha em cima da manteiga. E agora eu vou bater, gente. Vou bater todo o meu milho com o leite, tá? Para mim estar colando essa misturinha aqui, tá bom? Olha, gente, batidinho, tá? Agora eu vou coar aí. Peneirar. Vou botar aqui na minha peneira, tá, gente? Olha. É bom coar, né, para tirar tudo. É, eu gosto... Agora, quem preferir e não quiser coar, né, amor? Quem quiser coar, não coa, gente. Se vocês preferirem sentir aqueles pedacinhos da casquinha do milho, fica à vontade, tá? A gente gosta assim, né, amor? Eu gosto de peneirar aqui, tá? Comentem aí, quem gosta com aqueles bagacinhos do milho, tá? Comentem, por favor. Então, aí, gente, olha, eu espremo bem para não perder nenhum somzinho, tá? Olha. Então, já espremi bem, tá, meus amores? Segue aí passo a passo para vocês aprenderem a fazer certinho, tá? Então, aqui, ó, já está o sumo aqui, tá? E agora eu vou, gente, colocar o amido, tá, meus amores? Vou colocar ele aqui para desfazê-lo aqui nesse líquido, tá? Para não ficar nenhum grumozinho. É bom dissolver assim, enquanto ele está frio, né? Sem ir ao fogo, né, amor? Isso. Porque senão ele fica todo embolado, né? Então, assim, ele já fica, desfaz o amido todinho aqui, ó, no líquido. Vai mexendo que vai dissolvendo, né? Vai dissolvendo. Aí vocês vão fazendo assim, ó, que aí vai soltando também, ó. Então, aí vocês vão desfazendo todinho aqui, tá? Quem quiser também pode mexer com o fuê, né, amor? Pode. Fica à vontade, gente. Então, ela vai mexendo aqui até dissolver ele tudo, né, amor? Isso. Então, meus amores, agora eu vou colocar, já desfiz todinho o amido, ó. Então, agora eu vou colocar o leite condensado. Mas quem preferir, pode colocar açúcar, tá, gente? Quem não quiser colocar leite condensado, ah, Angela, eu não tenho leite condensado. Então, coloca açúcar. Eu não gosto de leite condensado, né, amor? Isso. Aí vocês colocam açúcar, tá? Só não deixa de fazer a sua receitinha porque vocês não têm leite condensado. Tá bom, gente? Essa candica de travessa nordestina é uma delícia. Uma delícia, gente. Tá aí, eu tô desfazendo aqui. Aí a gente vai misturando pra envolver o leite condensado aqui, tá? Sendo assim... Agora, pessoal, eu vou colocar leite de coco. Mas quem não gosta de leite de coco, não coloca, tá, gente? Isso aqui é uma opção minha, tá? Quem não quiser o leite de coco, aí como eu coloquei 100 gramas aqui, 100 ml de leite de coco, você os pode substituir pelo leite, tá bom? É só botar mais 100 ml de leite lá integral, tá? Se vocês não for colocar o leite de coco. A gente gosta de explicar tudinho, né, amor? Isso. Por isso que é bom assistir o vídeo. Até o final, porque aí vocês fazem direitinho, tá? E quem esqueceu de dar aquele like, pessoal? Dá aquele like aí, quem tá começando a ver o vídeo agora, tá? Pra ajudar o nosso canal, tá bom? E o YouTube, assim, entende que vocês estão gostando, gente. Ele vai recomendar os nossos vídeos. Tá, pessoal? Compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer aí. Uma receitinha ótima aí pra sua festa junina. Então, pessoal, eu também vou dar uma dica pra vocês. Não coloca muito leite de coco pra ele não roubar o sabor do milho, tá bom, meus amores? Mais uma dica aí. E também, vocês também não se baseiam muito experimentando, segue as medidas, você experimentar se tá bom de açúcar ou não, por quê? Na hora que você dá o ponto lá no fogão, o açúcar sobressai mais, ele fica mais doce, né, amor? Porque ele vai ao fogo, ele incorpora. Então, pessoal, cuidado na hora de colocar o açúcar ou o leite condensado, né, amor? Isso. Que na hora que você for dar o ponto lá, ele vai apurar mais o açúcar, ele vai ficar mais docinho. Vou botar uma pitadinha de sal, tá, gente? Porque eu coloquei... Manteiga sem sal, né? Manteiga sem sal. Quem coloca manteiga sem sal, coloca uma pitadinha de sal, tá? Porque realça o sabor. Então, aqui, gente, não está no fogo ainda. Já dissolveu, né, amor? Já dissolveu. Vou colocar o coco ralado. Aquilo que você tá vendo lá é a manteiga, mas o fogo ela vai desfazer, né, amor? Vai desfazer isso. Então, vou colocar o coco ralado. Então, o coco é a gosto, tá, gente? Se vocês quiserem colocar o natural, pode colocar, tá? Desculpa o barulho, tá? Que ela tá botando a colher ali. Então, meus amores, agora eu vou levar ao fogo e vou mostrar pra vocês o ponto certo do nosso... Da nossa canjica nordestina. Isso, meus amores. Pessoal, esses preparo todo aí, comenta aí. Não tem como dar errado, né, amor? Não tem como, já. Só o cheirinho do milho aqui. Quem não gosta de coco, não coloca coco, tá? Também não precisa, né, amor? Não precisa, tá? Eu gosto de coco, por isso que eu vou colocar, tá? Porque aí eu vou sentir aquele sabor do milho com coco, gente. E a canjica, quem gosta mesmo, certo é levar coco, né, amor? Isso. Porque uma canjica, uma canjica leva coco, leite de coco... E aqui não deixa de ser uma canjica, é uma canjica nordestina, né? Isso. Mas quem não gosta de coco e leite de coco não precisa colocar. Você substitui o leite de coco por leite e o coco não precisa colocar, tá bom, gente? Então, vamos lá colocar lá no fogo e vou mostrar pra vocês o ponto certinho. Então, eu liguei meu fogo, gente. A minha panela, ela é... Ela é grossa, então demora um pouco pra ela esquentar, tá bom, né? Fundo grosso. Essas pontinhas, assim, escurinhas que vocês estão vendo, às vezes é do coco, tá? Que tem uma casquinha preta, tá vendo? É, é do coco. Ó, mais uma, né, amor? É, é do coco, gente. Não é sujeira, não, tá? Que é o coco, ele vem assim mesmo, num saquinho. Vou ficar mexendo aqui pra dar um ponto dessa canjica maravilhosa. Essa canjica nordestina, né, amor? Vai ficar mexendo aí, né, amor? Quando tiver a próxima e dar o ponto, a gente traz aí pra vocês e fica atenta aí. Não perca o vídeo, né, amor? Não perca o vídeo, gente. E aproveita para isso, dê o like e ativa o sininho das notificações e compartilha, né, amor? Compartilha com seus amigos e aproveita e comenta, pessoal, se vocês estão gostando da receitinha e qual receitinha que vocês querem que aprender, tá bom? E se vocês quiserem que a gente mande um beijo, um abraço pra alguém, fala o estado, a cidade, o nome da pessoa, tá? A gente tá aqui falando do nosso canal. E assim que vocês fizerem também essa deliciosa canjica nordestina, marca a gente lá no Instagram, né, amor? Isso. Que é receitas marandifamily também. Tinha uma foto pra gente colocar nos nossos stories lá no Instagram, né, amor? Faça isso, pessoal, que a gente vai adorar. A gente adora falar com vocês. É um prazer falar com vocês. Por isso que a gente pede pra vocês comentarem e também vocês lá deixarem de qual estado vocês estão falando, né, amor? A gente adora responder. Então, aqui, pessoal, olha, já tá começando a pegar o ponto, olha, como ele tá bem encorpado, olha. Isso, eu tô colocando aqui em cima, ó, ó, tá fazendo aquela morrinha, tá vendo, gente, ó? Quando ele fica no ponto, ele começa, ó, a fazer essas borbulhas e dá aquela rasgada, ó. Mas eu vou deixar ele mais um pouquinho. Só vou deixar de mexer, tá, gente? Não pode deixar de mexer. E fogo baixo, né, amor? Fogo baixo. Não queima todinha, só com a gente aqui embaixo, tá bom, meus amores? Olha. É lindo, né? E a medida, tá, pessoal, do leite condensado para a gente foi exato, tá? Quando começou a dar o ponto agora, a gente experimentou o sabor do açúcar, né, o doce, sobressaiu mais, né, amor? Sobressaiu. Se a gente colocasse mais, ia ficar muito doce, né, amor? Porque ele quando incorpora, tá? Se tá no fogo assim, começa a encorpar, ele já puxa mais o açúcar. Então, aí, se você botar muito, ele fica com muito doce, tá? Fica muito enjoativo, né, amor? Fica enjoativo. Essa aqui ficou no ponto certinho, mas quem desejar, né, gostar, né, amor? Quem gosta muito doce, é só colocar mais. A gente não gosta de coisas muito doces, tá? A gente gosta o doce que a gente sente vontade de comer mais e mais. Não enjoa, tá? E pra quem deve estar perguntando, o amido de milho, tá? Você deixando assim no ponto, assim, cozinhando bastante, não influencia nenhum, ele não rouba o sabor do milho, tá? Isso. Inclusive, a gente tá mexendo aqui, tá um cheirinho, né, amor? Cheirinho de milho, gente, maravilhoso. E o amido, ele, como meu esposo falou, ele não rouba o sabor do milho, tá? Não fica... Ah, Angela, vai ficar o gostinho do amido? Não fica, gente, não fica, de jeito nenhum. Fica o gostinho do milho, gente. Maravilhoso, tá? Então, faça, não deixa de fazer essa receitinha. Vocês não vão se arrepender, tá? Então, pessoal, pra mim já está maravilhoso, tá? O ponto é, ó, ele rasgando, ó, abriu um caminho e fechou. Abriu um caminho e fechou. Deu a borbolha assim, ó, e soltou da panela. Olha aí, gente, ó. Soltou. Então, pra mim... Você dá uma encorvada assim com o cabo, né, amor? Bota pra baixo um pouquinho e ele solta da panela. Soltou da panela, olha. Olha lá. Tá vendo, gente? É o ponto, né, amor? É o ponto, tá? Então, agora eu vou colocar pra esfriar aqui, tá? E vamos botar aí no nosso refratário ali, né, amor? Vamos. E depois a gente vai fazer os outros procedimentos. E por enquanto isso a gente vai mexendo aqui pra esfriar, né, amor? Vamos. E traz aí já para vocês. Então, pessoal, vou colocando aqui, ó, toda a minha canjica. Nordestina. Maravilhosa essa canjica, gente. Vocês não têm noção como está gostoso. Como ela é gostosa, gente. Só espalhar direitinho, né, amor? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Só dá uma espalhadinha aqui. Pra ela se acertar, né? Gente, ela é muito, muito gostosa. Fica uma delícia. Gente, eles não vão se arrepender, ó. Botar aí na sua mesa aí, seus convidados pra festa junina, né, amor? Seus convidados vão querer até mais. Tão gostosa que ela é. Pra finalizar, gente, eu vou colocar canela. Então, meus amores, olha, pra finalizar essa maravilha, né? Então, vamos colocar canela. Quem não gosta de canela, não coloca canela, meus amores. Mas eu adoro, amor. A gente ama. Pode colocar aqui. Eu gosto muito. Aqui é... Tá bom, amor. Tá ótimo. Tá bom? Então, aí, gente, ó. Ainda vou colocar aqui, ó. Pra enfeitar. Olha isso, gente. Pra dar um charme, né? Viu, gente? Que gracinha. Deixa eu ver, amor. Ficou linda, hein? Muito bonita, amor. Então, faça, gente. Não esqueça de dar aquele like, tá? E compartilhe com a sua família, com seus amigos. Tá bom, meus amores? Que Deus abençoe a cada um. E quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Tá bom, pessoal? Um beijo. Até o próximo vídeo.